Bora pra análise sem spoilers do filme Morte no Nilo. E esse é o novo filme da Disney que estreia no dia 10 de fevereiro nos cinemas. E a gente queria agradecer o convite pra gente poder assistir esse filme antes do lançamento nos cinemas e preparar esse vídeo pra vocês aqui no canal. E antes de começar esse vídeo, já se inscrevam no canal e cliquem no sininho pra não perder nenhum dos nossos vídeos. Se inscrevam também nas nossas redes sociais que estão aqui abaixo na descrição do vídeo. Já nos sigam no Instagram também, a gente tem o Discord aqui no canal. E a galera pode ser membro também do canal e ter acesso a benefícios exclusivos aqui no Bulldog Nerd. E aqui o casal Simon Doyle e a Linete, eles se casaram e convidaram os amigos mais próximos pra celebrar a união deles ali pelo rio Nilo no barco Karnak. Só que, né, a Linete vai ser morta e ali vários dos hóspedes vão ser suspeitos porque cada um deles tinha algum motivo pra matar ela, né, como um bom filme aqui baseado numa obra da Agatha Christie. Só que um dos convidados é o famoso detetive Hercule Poirot. E esse filme que é uma adaptação do livro da Agatha Christie, eu adoro os livros dela. E assim como no primeiro filme, O Assassinato no Expresso do Oriente, nesse aqui eu senti também a escrita dela em forma de filme. É, a gente adora quando a gente tem um bom livro e uma adaptação que a gente enxerga essa adaptação ali no filme, tanto em termos narrativos como no ritmo do filme também. E eu senti realmente aqui nesse filme que assim como nos livros a escrita dela vai passeando ali pelos suspeitos, aqui essa escrita assumiu o papel de câmera. E o diretor conseguiu ficar viajando pelos suspeitos, ele ia com a câmera desconfiando de um por um e isso me agradou e me cativou bastante. É, lembrando até que o diretor é o Kenneth Branagh, que é também o protagonista do filme e foi o diretor também do filme anterior, né, O Assassinato do Expresso no Oriente. E o filme começa de uma maneira que eu gostei bastante, que é voltando no tempo ali pra trazer um pouquinho mais da história do Hercule Poirot. É, a gente mergulha mais agora no passado dele, ajuda na construção do personagem aqui pra esse filme e a gente vê que desde novo ele tinha essa percepção aguçada, essa inteligência que ajudaram ele a se tornar esse grande detetive. Inclusive o filme traz aqui alguns eventos que marcaram bastante a vida dele e que mostra um pouquinho do porquê que ele não desenvolveu tanto ali a vida amorosa depois e focou tanto ali na questão de ser detetive. É, e depois da gente ter esse flashback, aí o filme começa a desenvolver os personagens da nossa história principal do arco que é desenvolvido aqui no filme. Tudo ali embalado por uma trilha sonora absolutamente sensacional. Olha o som de jazz e blusa, a gente foi mergulhando ali no casal Doyle. Agora, sobre o ritmo do filme, o diretor ele demora pra entregar o suspense aqui e o momento que começa realmente a desenvolver a investigação do Hercule Poirot, mas eu gostei dessa demora dele pra começar a desenvolver isso, porque por outro lado ele consegue desenvolver os personagens, a gente começa a conhecer um pouco a personalidade e as próprias motivações de cada um aqui. E a gente fica completamente inebriado aqui por esse filme com essa ambientação incrível no ar e aí tem toda a parte de trilha sonora que é incrível, a fotografia é lindíssima mesmo. É, em determinado momento ali o filme passa a nos levar ali pra uma viagem ao Egito, então a fotografia valoriza bastante aquele cenário do rio Nilo, as tempestades de areia, é uma viagem muito boa aqui em termos de fotografia também. E aí o filme faz todo esse passeio ali pelos personagens e pelas paisagens todas até que chega finalmente na noite do crime. E a partir de algum momento ali o filme vai desenvolver uma fórmula que já é conhecida desses filmes de investigação pra gente saber quem que matou, segue uma fórmula também parecida com o que o próprio diretor usou no assassinato no Expresso do Oriente, é uma fórmula que funciona, mas em alguns aspectos o filme se torna um pouco previsível. É, e acaba que por seguir esse mesmo formato não traz grandes surpresas ao longo dele. É, inclusive no segundo e até no terceiro ato também a gente tem aquele clima de desconfiança, quem será que participou daquele assassinato ali, e é uma fórmula que se repete em vários momentos, eu acho interessante a fórmula, mas em alguns momentos ali ela se torna um pouco repetitiva e o ritmo do filme cai ali em determinado momento. Ainda assim o último ato ele amarra bem a história e acho que entrega aquilo que a gente estava esperando. Agora sobre atuações, o filme tem boas atuações. É, não são atuações que demandem muitas camadas de emoções e densidade dos personagens, mas são atuações muito boas, o elenco está muito bem. Agora com relação ao elenco, teve várias polêmicas ali envolvendo o elenco, que a gente não vai entrar em detalhes aqui nesse vídeo, porque a proposta do vídeo é a gente analisar aqui o filme, mas é bom a galera saber também, né? Bom, fica aí a nossa dica do filme então, Morte no Nilo, que é um filme com uma adaptação da obra clássica da Agatha Christie, então ter essa pegada de quem será que matou, quem é que está envolvido no assassinato, vai provavelmente prender a galera que curte desse tipo de filme, apesar de ter um outro momento que o ritmo cai um pouco. Então a nossa nota para o filme Morte no Nilo é 4. Lembrando que as nossas notas vão de 1 a 5 e seguem os nossos critérios de avaliação. Então se tu concorda, não concorda, comenta aqui embaixo, dá um like e te inscreve no canal para ficar por dentro dos próximos vídeos. E até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri